Prezados alunos do curso de Tecnólogo em Gestão Pública, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar dentro dessa nossa disciplina de auditoria e controladoria no setor público com o nosso convidado. Vou fazer a apresentação do nosso convidado, o professor Ernesto. Ele nos enviou aqui um breve currículo. O professor Ernesto é formado em bacharel em ciências contábeis pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a nossa Unicentro. Ele tem curso de pós-graduação ao nível de especialização em organização do trabalho pela Universidade Federal do Paraná. É pós-graduado em nível de especialização também em contabilidade gerencial pela Universidade Estadual de Maringá. Tem pós-graduação a nível de mestrado com área de concentração em metodologia do ensino pela Unicamp de São Paulo. E também pós-graduação ao nível de doutorado em ciências empresariais pela Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires. Além dessa formação acadêmica, o professor também já foi secretário municipal da administração pública no município de Guarapuava. Ele atuou como contador e auditor em diversas empresas nos ramos industrial, hospitalar, governamental, comércio e serviço. Servidor efetivo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, servidor aposentado atualmente. Autor de livros como, por exemplo, Fundamentos e Técnicas de Pesquisa em Contabilidade. E ele já foi também professor aqui da nossa Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, atuando no Departamento de Ciências Contábeis, onde ele lecionava principalmente a disciplina de contabilidade pública. Então, professor Ernesto José da Silva, seja muito bem-vindo e desde já, antecipadamente, já agradeço a sua presença, a sua disponibilidade e a sua colaboração. Obrigado, professor Maluzina. Eu que agradeço o convite e aquilo que a gente poder conversar contigo para elucidar os teus alunos. Será um grande prazer. Muito obrigado, professor. Temos certeza que, com toda a sua experiência, prática e conhecimento aí, todos nós, todos nós, professores e alunos, com certeza seremos beneficiados. Então, professor, dando início aqui na nossa conversa, A gente gostaria de saber alguns pontos aqui sobre probidade administrativa. Escutamos muito se falar sobre improbidade administrativa. Então, a gente gostaria, se fosse possível o senhor nos explicar qual é a diferença entre probidade administrativa e a improbidade administrativa dentro das organizações públicas. Muito bem. Bom, professor Maluzina, probidade é aquilo que a gente gostaria que houvesse em toda a organização pública, né? Que o administrador público fosse probo, né? Provo. Veja, a probidade, ele indica que os princípios que rege a administração pública estão sendo cumpridos. No que diz respeito à integridade, ao caráter da pessoa, para administrar uma entidade pública. Então, a probidade é administrar a coisa pública com seriedade, com responsabilidade, com caráter, e assim é fazer com que o dinheiro público seja bem aplicado. Agora, a improbidade é evidente que é totalmente o inverso da probidade. A improbidade seria aquele ato ilegal aos princípios básicos da administração pública, né? São os deslizes, vamos dizer assim, do administrador público. Essa improbidade, ela está em vários dispositivos legais. Mas eu cito apenas, talvez, o maior deles, que é o da nossa Constituição, que é o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição de 88, que trata da improbidade administrativa. Realmente é um assunto muito debatido hoje, sempre foi atual, e acho que sempre será, né, professor? Porque como tem os bons administradores, tem aqueles que não levam muito a sério a administração pública. Ok. Então, ficou claro que a probidade administrativa, então, é praticamente uma obrigação do servidor público, né? Deveria, né, professor? Deveria, pelo menos, ser uma obrigação. Deveria ser uma obrigação. Obrigação e, eticamente, está intrínseco. A gente tem os meandros por aí que entristece até aqueles que lidam na administração pública. Mas a esperança é que, ao longo do tempo, né, os nossos políticos, os nossos administradores, vão criando um perfil de probidade. E aí a gente vai ter entidades mais saudáveis, mais sadias financeiramente, e com bons serviços públicos oferecidos à comunidade. Ok. Então, nessa linha, vendo do ponto de vista que a probidade é uma obrigação do servidor público, Então, quem pode cometer atos de improbidade na administração pública, conforme a sua experiência, como já foi secretário municipal em prefeituras, atuou por muito tempo dentro do tribunal de contas? O senhor teria algum exemplo, assim, para nos contar, dentro das organizações públicas, Quem está mais propenso a esses atos de improbidade administrativa? Ou quais áreas da administração pública têm maior incidência de improbidade administrativa? Certo. Primeiramente, professor, são dois agentes públicos, na verdade, que estão sujeitos a cometer, então, a improbidade administrativa. Temos dois tipos de agentes públicos, os próprios e os impróprios. O que são os agentes públicos próprios? Qualquer pessoa física que exerça um cargo ou função pública, ainda que não remunerada. Isso é importante. Então, um exemplo clássico que a gente sempre sugere aos alunos é que aquele colaborador numa fundação, por exemplo, uma fundação municipal, ele colabora com a fundação, mas, ao longo do tempo que ele colabora, ele comete alguns atos impróprios à administração, uma improbidade. Aí ele pensa assim, mas como eu não sou remunerado, eu não vou ser punido. Vai, vai ser punido. Porque mesmo que não haja remuneração, a improbidade existe. Porque ele aplicou ou malversou, malversou o dinheiro público, né? Então, é muito importante isso. Mesmo que a pessoa física não seja remunerada, ela está sujeita a cometer e ser punida por improbidade administrativa. Daí nós temos os agentes públicos impróprios. Daí são particulares que cometem a improbidade, mas em colunio com os agentes públicos. Isso a gente vê muito. Os exemplos estão aí todo dia nos jornais, né? Aquele que se serve das propinas, por exemplo, para superfaturar, por exemplo, um serviço para uma entidade pública. É um empresário particular, né? Mas em colunio com o agente público, ele cometeu uma improbidade administrativa. Então, ele será punido da mesma forma que o agente público. Isso nós vimos na Lava Jato, aos montos, né, professor? De improbidade administrativa cometido por particulares. Então, estão aí os exemplos, a roda ainda, para quem quiser realmente fazer um bom trabalho sobre essa malversação no dinheiro público. Muito bom. Ok. E nos casos de improbidade administrativa, como são apurados os atos de improbidade administrativa, especificamente agora de agentes públicos, do servidor público? Como são apurados, né? Desde que, na verdade, como que vem à tona um ato de improbidade, muitas vezes? Por denúncias. Isso existe muito. Então, o administrativo público é denunciado por alguém, porque ele viu, escutou, isso vai ser, evidentemente, fiscalizado, para ver se há realmente cabimento naquela denúncia. Ninguém pode ser acusado sem provas. Então, isso vai ser verificado. Também, você analisando os serviços que uma entidade pública presta, se esse serviço é ineficiente, muito ineficiente, alguma coisa está acontecendo. Está sendo mal registrado. Por que os recursos não estão sendo suficientes para aquele desempenho bem que se propôs àquela entidade pública? E também, a improbidade pode vir à tona por meio das fiscalizações e auditorias que são realizadas. Então, desde que levantadas essas improbidades, elas são levantadas e remetidas aos órgãos fiscalizadores, que, se for agentes municipais e estaduais, tem o Tribunal de Contas do Estado, que vai analisar essas denúncias e essas reivindicações e vai, se for o caso, determinar, então, inspeções ou auditorias nessas entidades. Então, daí, os técnicos vão em loco fazer os levantamentos e desse levantamento vai surgir um relatório, um relatório circunstanciado, onde vai se colocar tudo aquilo que se achou de bom e de ruim naquela entidade. E daí, vai para os órgãos internos do Tribunal de Contas, as várias instâncias, até chegar, então, lá na plenária dos conselheiros, onde é dado o veritito sobre aquela conta que foi auditada. Então, tem essa história, esse roteiro aí para ser seguido, para, realmente, saber se aquilo se tornou uma improbidade ou não. Ok. E caso comprove, caso se confirme a apurada a existência dessa improbidade administrativa, quais são as medidas na responsabilização por essa improbidade administrativa? Na verdade, quando concluíram os trabalhos e realmente houve uma improbidade, uma má aplicação dos recursos públicos, às vezes, até por ato involuntário, mas a lei é clara, tem que ser apurada. Por que que houve aquilo? O administrativo público, ele é realmente intimado, vamos dizer assim, a ressarcir aos cofres daquela entidade pelo dano ao erário público, né? E ele responde também, perante o tribunal, administrativamente, por aquele dano ao dinheiro público, sem prejuízo de um processo da justiça comum. Então, ainda ele pode, conforme o grau da improbidade administrativa, ser sentenciado no tribunal comum, na justiça comum. Então, ele está sujeito às penalidades administrativas no tribunal de contas e também na justiça comum, se for o caso. O senhor comentou que pode haver a improbidade administrativa, de repente, por engano ou por algum erro dentro da administração. O senhor já viu algum exemplo? O senhor tem algum caso que o senhor lembre de algum caso, assim, de improbidade administrativa que aconteceu ou por engano ou por erro ou, às vezes, até por falta de conhecimento do servidor público? É, nos meus 10 anos de tribunal de contas a gente se deparou com muitas situações. Geralmente, nos policípios de pequeno, pequena população, pequeninos, geralmente o prefeito não é um técnico. O prefeito é um agente político. E esse prefeito, muitas vezes, não se assessora bem de técnicos para ajudá-lo. Acha que tem que economizar e acaba não se cercando de pessoas com grau de conhecimento que o ajudem a administrar de acordo com a legislação. Então, daí, eu diria que eles cometem erros pela fraca administração e pela fraca assessoria que ele tem. Mas isso não impede que ele seja penalizado, porque ele tem conhecimento que tem que fazer certo. Se ele não tem o conhecimento técnico, que ele não é obrigado a ter, o prefeito tem que fazer a parte política. É para isso que ele é eleito, mas ele tem que se assessorar bem. É isso que eu sempre falava nas minhas visitas aos municípios pequenos, porque os médios e os grandes se assessoram bem. São mais preparados dentro da estrutura organizacional. Mas os pequeninos estão começando a mudar, mas ainda eles pecam muito nessa área de recrutar pessoas competentes para auxiliar na administração. Então, daí o prefeito, às vezes, é penalizado, paga por esses erros, por não ter se assessorado bem. Infelizmente, é assim que a lei pune os administradores. Às vezes, até agindo de boa fé, ele acaba infringindo a lei e acaba sendo punido por improbidade. E daí, quando ele vai lá no tribunal tentar explicar o que aconteceu o que ele pode fazer para ajeitar aquele problema que ele criou, a gente fala, prefeito, o senhor não podia fazer isso, mas eu não sabia. Mas o senhor tinha que ter uma assessoria, um setor jurídico, o setor contábil que pudesse ele assessorar para o senhor não cair nas armadilhas. Porque a lei é muito rígida e ela realmente cobra a aplicação dos recursos. Então, o que a gente sempre falava nos cursos que a gente ministrava no interior para os prefeitos, para vereadores, é que se cercassem de bons assessores. E isso é meio cabrindado para que o prefeito faça uma boa administração segura e que ele não venha ter problemas mais tarde. Ok. Assim fica, acredito que ficou muito claro para todos nós essa diferença entre a probidade administrativa e a improbidade administrativa. Inclusive, quem são os sujeitos que podem estar envolvidos principalmente na improbidade administrativa. Então, conforme explicado aqui pelo professor Ernesto, nós como cidadãos também corremos o risco, mesmo não estando envolvidos diretamente no setor público como um agente público ou um funcionário público, também corremos na possibilidade de sermos enquadrados aí dentro da improbidade administrativa. muito bem. Então, professor Ernesto, muito obrigado pelas suas palavras, suas considerações aqui e principalmente pelas suas explicações. Obrigado. Nós estamos à disposição, professor, quando o senhor precisar de algum parecer, alguma ideia e esperamos que os seus alunos com essas rápidas explanações, que nosso tempo era muito limitado, a gente não pode ser muito extenso, mas eu creio que os alunos vão ter aí um material ou pelo menos um rumo para que quando eles precisarem saibam onde buscar mais sobre essas questões na área pública. Ok, muito obrigado professor, até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto